Bom, essa foi a primeira etapa de um projeto que nós já tínhamos em pintar alguns quebra-molas. Por quê? Para evitar que acidentes realmente aconteçam. Por essa razão, pedimos apoio a algumas empresas. E aí, ó, tá aí. Graças a Deus, terminamos a primeira etapa de muitos. Sei que algumas pessoas vão reclamar e etc e tal, mas não tem problema. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Mas agora, com esse destaque, certamente muitos acidentes serão evitados. Agora, isso aí é dever do Estado. Não é obrigação nossa, mas nós estamos fazendo o nosso papel de cidadão. Ok? Então que o Estado possa estar fazendo isso, porque vidas não tem dinheiro que pague. Uma diária no hospital, uma sequela para o resto da vida, não tem dinheiro que pague. E é isso que tem acontecido, não é a primeira, não é a segunda. E detalhe, pode acontecer sim, mas por causa da ineficácia do poder público. Pessoal, obrigado a mim, o posto Trivela, a Bremen Campo e a Madeira. E aquela casa de titas maravilhosa em frente ao Epa de Jacaraípe, que nos deu esse apoio. E é isso aí, galera. Nós vamos trabalhar. Tem muito mais ainda para fazer. Tamo junto, cheia. Beleza, obrigado.